Nós vamos falar agora de agressão contra a mulher, na frente dos filhos que inclusive também foram ameaçados. A Jaqueline agora comigo aqui, porque vai falar dessa situação, porque o cara além de bater na mulher, ameaçou os meninos também. Aliás, bateu na mulher, quando acontece isso, é na frente das crianças, né Jaque? Complicada demais essa história, né? A polícia militar estava fazendo ali um patrulhamento de rotina na região do Jardim Cerrado 6, naquela operação Bom Dia Cidadão, onde eles fiscalizam os pontos de ônibus, quando os policiais encontraram uma mulher, gente, 5h34 da madrugada, com o rosto cheio de hematomas, bastante ferida. E ela disse que ela tem apenas 33 anos. Aí ela contou a história, estava muito preocupada com os filhos, gente, os filhos de 8 e 11 anos. Esses meninos salvaram a mãe, porque esse homem, ele queria uma faca para matar essa mulher. E aí as crianças pegaram e esconderam as facas, ele ficou bravo com as crianças, ele ameaçou as crianças, ele ainda pegou uma faca e falou que ia matar a mãe deles com um, perdão, pegou um garfo e falou que ia matar a mãe deles com um garfo. Imagina só o pânico dessas crianças. E essa mulher conseguiu escapar e chamar a polícia. Este homem foi preso numa situação muito delicada, né? Teve uma noite infernal aí, viu a morte passar na frente dela. Mas nós temos um relato dela explicando o que aconteceu. É de partir o coração. Põe na tela. Ele estava bebendo e de repente a gente começou a discutir. Aí ele veio para cima de mim, me deu uns socos na minha cabeça. Eu revidei a agressão dele. Aí ele foi procurar a faca na cozinha. Ele não encontrou porque os meus filhos tinham guardado. Porque eu já sabia que ele tem esse costume de pegar a faca na cozinha, né? Para me ameaçar. Aí eu pulei a janela. Aí vocês chegaram lá na rua e eu pedi socorro. E seus filhos parecem que estavam com medo de falar o acontecido? Ele estava com a agência de seus filhos? O que aconteceu lá? Sim, porque ele intimida meus filhos, né? Meus filhos têm medo de falar a verdade, por medo dele bater. Porque ele é uma pessoa impulsiva, né? É agressiva, é... não sei. Mais um caso, né, gente? Mais uma dor para ser contada na televisão. É só quem passou uma situação parecida é que tem noção da dor dessa mulher, né? Essa mulher com o rosto desfigurado, com o coração gelacerado, né? Corpo doendo por inteiro e ainda tem dois filhos para cuidar. Essas crianças sofrem ainda mais que ela, porque ela vê o pai, né? Que é aquela figura de protetor, de salvador, agredindo a mãe. A mãe é um pedaço de Deus na Terra. E vê uma situação como essa? Vamos ver o que as crianças falam de uma situação como essa, gente. Então, você confirma, né? Você viu o seu pai batendo de forma. A gente pegou de uma corrente no meio, pegou de uma corrente no meio, pegou de uma corrente no meio, pegou de uma corrente lá. O que que ele fez? Pegou ela de uma corrente, pegou... Começou a dar tapa, aí começou a dar tapa na cara dela. Depois ele abriu, viu só gritar socorro. E tem a dor rachada ali da porta. Mas tem, porque carregou o seu... Aí você viu também, né, né, né? Você viu então, que é o seu pai? Ele quase que arrumou a porta ali. E o que que ele ia fazer com essa garrafa aqui, esse bloco aqui? Ia furar minha mãe. Ah, ia. Ia esconder essa faca aí, pra ele lançar a minha mãe. Injustificável, né? Injustificável uma violência como essa. São crianças, 8 e 11 anos. Imagina o psicológico abalado desses meninos. Eles precisam, sim, de atenção, de muito amor, de muito carinho, porque eles também são vítimas. Eles também estão com o emocional destruído, igual a mãe. Então, assim, vamos abençoar essas crianças, emanar energias positivas, porque elas não podem crescer igual o pai. Não pode achar que aquilo é o correto, porque isso acontece também. Tem que olhar pra mãe e tentar entender que a mulher precisa de proteção, de cuidado. E que eles se tornem aí defensores das mulheres, das vidas deles, né? É uma situação muito delicada. Crime em família, essa situação de tentativa de feminicídio é uma coisa que dói muito em nós. E dói nos homens bons, né? Porque um homem bom olha pra isso e sensibiliza como qualquer uma de nós. É muito complicado a realidade de muitas crianças no Brasil hoje e principalmente das mulheres, né? Que cada dia mais são atacadas no ponto fraco, fragilizadas. Sofrem não só a violência física, mas também a violência psicológica. E essa, a da pele cicatriza, passa, mas a psicológica é com muito amor, com muito Deus, pra poder resolver. Porque são dores eternas, viu Fred? Exatamente, Jaqueline. E a gente fica pensando aqui, toda vez que a gente mostra casos como esse, que a Jaqueline trouxe aqui, chove de mulheres que mandam mensagens no meu Instagram, no da Jaqueline, no da TV, ligam aqui na nossa produção contando histórias muito semelhantes a essas que nós estamos vivendo. De homens que continuam gritando com mulheres, batendo em mulheres, que chegam em casa às vezes mamados e pensam que são donos das mulheres. E aí eu fico me perguntando, viu Jaque, até quando nós vamos contar essas histórias que parecem ser repetidas? Nós estamos mostrando uma família desestruturada, crianças que presenciaram o pai bater na mãe, que foram ameaçadas por aquele que deveria e tem o dever de proteger, só que não faz. Mas, infelizmente, são homens da cabeça pequena, que são, eu já disse isso, repito, inseguros, imaturos, meninos. São meninos porque o homem de verdade não faz isso, o homem de verdade trata a mulher com respeito, o homem de verdade sabe que ele precisa dessa companheira pra estar do lado dele. Não grita, não humilha e não coloque nenhuma situação vexatória. Se você tá vivendo isso agora, saia desse relacionamento abusivo. Porque a gente não pode, né Jaque, continuar alimentando isso e acreditar que isso não vai acontecer, porque amanhã, pode ser você, amanhã nós podemos estar contando a sua história. Não é o que nós queremos aqui. Jaque, obrigado pela sua participação.